Música Fomos até a casa no bairro da Cidade Velha, onde Bruno de Menezes viveu seus últimos 30 anos. No local, ainda moram 3 dos 7 filhos que ele teve com a esposa, Francisca Santos de Menezes, a professora Francisquinha. Conseguimos reunir 5 dos 6 filhos que continuam vivos. Pela casa, várias fotos de Bruno em diferentes épocas. As filhas do poeta contam que o pai nasceu em uma família simples e que cursou apenas o primário. Ainda menino, tornou-se aprendiz de encadernador, o que o aproximou dos livros. Ele dizia, o que eu sou, eu devo aos livros. O que me salvou foi o gosto pela leitura. E a ideia que nós temos dele aqui em casa é permanentemente lendo até a morte. A paixão de Bruno pela literatura o transformou em um grande poeta. Em 1923, fundou a revista literária Belém Nova, onde divulgou poesias modernistas. E no ano seguinte, faz com que a cidade seja a terceira do Brasil a entrar para o movimento modernista com a publicação do livro Bailado Lunar. As origens da mãe Maria Balbina da Conceição Menezes influenciaram Bruno, que escreveu sobre folclore e a cultura negra. Ao longo de sua vida, Bruno publicou 12 livros. Ele morreu aos 70 anos, durante uma viagem de trabalho à cidade de Manaus. Aqui na casa dos filhos de Bruno de Menezes, a gente encontrou os livros que eram do poeta, como esta quarta edição de Batuque, de 1953. O livro era dele. Então, em todos eles havia uma parte anexa, onde ele colocava recortes de jornais, cartas, fotos, tudo referente ao que ele havia escrito. No acalanto africano de tuas cantigas, no suspiro gemente das guitarras, veio o doce langor de nossa voz, a quentura carinhosa de nosso sangue. És, mãe preta, uma velha reminiscência das cubatas, das senzalas, com ventres fecundos padreando escravos. Mãe do Brasil? Mãe de nossos brancos? És, mãe preta, um céu noturno sem lua, mas todo chicoteado de estrelas. Mãe do Brasil? Mãe?acta! Obrigado.